E eu estudo bastante, claro que tem a questão da inspiração, a gente fala um pouco de dom, pessoas que não gostam de usar essa coisa, a dança é um dom. Eu acredito sim que é um dom, que a arte, claro que a gente tem que estudar, tem que se aperfeiçoar, mas é algo inerente, eu acredito sim, e isso está dentro de mim. E essa organização, ela acontece de forma muito natural, muito natural. Eu conheço minhas bailarinas e mesmo as que eu não conheço, em poucos ensaios eu começo a conhecer, eu conheço as características daquele grupo, então eu não escolho aquela trilha, aquela coreografia de forma aleatória para aquela determinada categoria. É conhecimento de causa mesmo, eu sei que elas são capazes, que vai, digamos assim, de forma combinar com aquele grupo que tem a ver com a característica, com a história daquela turma, então não é de forma aleatória, e esse estudo todo é feito antecipado, então às vezes a pessoa vê o produto pronto e não imagina o quanto que isso anteriormente dá trabalho, o quanto que é necessário o artista se preparar para apresentar sempre um bom espetáculo, para tocar o público.